Muito, 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 tô me sentindo muito em casa hoje, tô me sentindo hoje igual a todo mundo. Eu falei pra Flávia, eu falei, caralho, não dá bem que você chegou, porque tipo, você é nova, você não vai me julgar por nada que aconteceu aqui, entendeu? E pra mim é super top, ela tá dormindo lá no quarto, tá tudo certo. Vai, ela eu caí, dormindo lá. É, o que é que também, tipo assim, a galera, tipo, vocês gostam de excluir as pessoas, eu juro que o Laíque tava super excluído, o cara tava chorando, velho. Eu já conversei com ele. Chorando, tipo assim, vocês gostam de tipo, a verdade de vocês é absoluta e plena, tipo assim, só o que importa é o que vocês pensam. Pra vender esse é o seu problema. Claro que é, mas não é o meu problema, é como vocês estão agindo, não é assim. Deixa eu falar, a única que você quiser escolher, que não tá falando com ele, é Maju e Larissa. Mas, tipo assim, é, 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 não sei, mas tipo assim, tipo, botar a menina pra fora do quarto do outro, tipo, tudo isso já tem as pessoas, entendeu? Ela não tem nada a ver, aí é isso que ela fala, não se mede na briga, não sei o que. E outra coisa. A Larissa tá doida pra tratar comigo, ela tá esperando só uma oportunidade. Tipo assim, doida, doida, não tô falando mal, não, tô falando que eu sinto. Não, eu tô falando, eu tô falando. É o que eu sinto, que tá, tipo... A Maju super gosta de você. Tipo, eu adoro a Maju, tipo assim, eu ouvia, tipo, a Larissa já contando ali pra ela assim, e ele tava falando disso, foi dizer pra ela que eu tava falando mal, a Day falou, a Day falou, ela, tipo assim, eu não tava falando, caralho, eu acho a Maju incrível, bicho, tipo, ela é super gente boa também. Entendeu? Tipo assim, aí eu já vi, aí eu já, eu já fico incomodado com isso, porque tipo, eu não falei que ela queria falar, que falou mal, eu falei, eu já passei, falei, é, eu vi seu nome, tô falando de você. É como as coisas chegam, entendeu? Não chega da forma que a gente tá, a gente vai e tem uma impressão do que as coisas chegam. Não, não, eu tô lá, eu tô um pouco me fodendo, pra pensar que as pessoas têm de mim. Quando eu acabar, quando eu acabar isso aí, eu não vou de metade que tá aqui. E tu nem falou pra mim? Claro, eu falava o quê pra você, pra ser surpresa. Mas tu não sabia também. Eu queria ver a sua cara quando eu chegasse aqui. Mas foi muita surpresa. Eu queria ver sua cara. Por isso que não te falei nada. Eu queria ver muito sua cara. Eu imaginei, tipo, não, porque de início eu não sabia que era você que tava aqui, nem que seria celeb, nada disso. Tipo, eu achei que, tipo... Suspeitou quando viu nas páginas que era celebre, não foi? Isso, foi. Eu achei que, tipo, ia ser normal, tipo assim, entendeu? E você também? Eu nada, meu filho. Não sou biscoito inteiro, não, meu amor, eu não. Se eu fosse biscoito, eu já tinha ido pra internet te expor há muito tempo. E você já falou várias vezes de mim, não? Não, nunca. Eu até ficava puto com você. Nunca dei seu nome, meu filho. E no dia que eu te quiser biscoito de galá, eu dou seu nome. Aqui você não tem como manipular nada. Eu te dou um abraço, eu não tenho raiva de você. Sim, sim, eu te lembro. Hã? Você pode pagar quem você quiser, meu irmão. O quê? Pode pagar quem você quiser, eu tô tranquilo. Claro, você é disso, sou pra ser disso, sou pra ser mesmo. Tô super tranquilo. Super sei, super vou, se entrar alguém, vou super curtir, super ficar. Tá aqui pra ficar muito rápido. Mas também acho que já não vai entrar mais ninguém, tipo assim, sei lá. Entra gay ainda, certeza. Queria muito, viu? Tá pensando de eu estar gay aqui, que eu quero beijar na boca, já que ninguém que tá aqui quer me beijar. Já que você não quer beijar eu? Não, claro que você fica doente quando eu ficar louco, quando eu beijar você, daqui a pouco for beijar o Mato Deus, daqui a pouco você tá aqui, não. Quer pra tudo de novo, daqui a pouco tá em casa, né? Se eu falar a você, se eu falar a você. Luiz, eu tô tão, tipo, tá assim, eu surtei. Fui ficar com o Toninho. Aquele namoro seu com o Toninho não existiu, né? Existiu sim. Existiu sim, sendo que... Não existiu, né? Não existiu, porque você tava com ele me mandando mensagem, me ligando todo dia. Porque eu era putão. E por que, tipo, você nunca quis, tipo, que saísse nós três? Não era muito mais fácil de resolver as coisas? Escuta, eu com a minha cabeça de hoje, tipo assim, como eu sei que vocês realmente não têm sentimento por mim? Não, não é sentimento. É claro que assim, tipo, eu gosto de você. Eu vou dizer que te amo, assim, amo de homem em homem, tipo, de... Mas assim, eu sinto um sentimento de amizade por você, então eu te amo como... Eu te vejo hoje como uma pessoa que eu gosto, como amigo. Mas naquela época lá, eu cheguei a propor várias vezes, da gente, tipo, bem curtir lá, ficar junto nós três. Então eu encaminho a cabeça de hoje, tipo, como eu sei que realmente eu não consigo despertar um sentimento de outra coisa de vocês, eu super, não sei, com o tono, porque o tono, tipo... Eu sei, mas tipo assim, na situação na época, eu queria amenizar aquele clima ruim que tava tendo lá naquela casa. E pra mim tava tudo certo, tipo, até depois, eu ainda falei, eu ainda acho que ia brincar com você, já pensou? O primeiro influenciador é assumir um trisão. Aí é sobrar e vocês diretam. Tipo, porque eu sou assim, eu não tenho problema. Eu sou simples, eu faço as contas. Eu tô pra somar. Mas vai entrar, só tem ex de Mateus, pode ser legal, pode ser bonito, pode lhe atrair. Não é? Tem seu ex que pode entrar, que ex de ex entram também. Mas acho que não. Mas ele não é problemático, não, mas, tipo, não sei como é que seria a minha reação com ele aqui, tipo, não tenho ciúmes dele. Mas eu acho que a gente voltaria a ficar, sabe? Acho que ficaria, tipo... Você quer ficar puto. Quer não. Eu juro a você, eu vou ficar pensando muito no... Eu vou tentar, tipo assim, eu vou conseguir pensar muito. Tipo, se lá fora, eu, graças a Deus, eu tô... Mas isso aqui rende uma vida toda, né? Como? Não, eu sei, eu tô falando... Mas isso aqui rende uma vida toda. Eu tô falando assim, eu vou tentar não ficar, tipo, quando eu ver você ficando com outras pessoas, ou até ficando de uma missão. Não tem porquê, eu tô deixando super claro a você que a gente é brother. Então, eu sei, é isso que eu tô falando. A gente pode ser amigo, a gente pode se amar, ser amigo. É isso que eu tô falando. Eu vou ficar super de boa, porque eu vou ficar pensando aqui na minha cabeça, que isso aqui é alguns dias. É, o Rigo sabe o que tu acha? Eu posso te dar um conselho? Deixa eu terminar, aí eu não vou lhe ver lá fora quando a gente sair daqui. Como a gente não... Não se via, a gente mora de diferente. Acabou, foi aí. Vai ser poucas vezes que a gente vai se encontrar nessa vida, caso a gente saia daqui, tipo, obrigado. Mas se a gente sair como brother, obviamente que a gente vai poder se exigir várias vezes, sabe? Tipo, você pode ir na minha casa, eu posso ir na sua, e tá tudo certo, tudo resolvido. Mas você tem que botar na sua cabeça que... Eu já botei. A gente é brother, a gente tem que ser brother. Só tem esse jeito, tipo assim, sabe? Da outra vez lá, os meninos ficaram me julgando, porque disse que eu não era claro com você. Tipo assim, eu não sei o mais claro possível, por mais que talvez doa, era o que eu não queria, tipo assim, fazer, tipo, que não é esse, porque eu gosto de tu. Mas eu acho que, tipo, com você a gente tem que conversar assim, falando... Aham. Sabe? Eu já botei de boa. E tipo assim, bicho, eu posso te dar um conselho de verdade? Curta isso aqui. Tipo assim, veja de você estar... Coisa no... Tipo, na festa ontem, tipo, você... Tipo assim, você poderia estar, tipo, se beijando. Eu, você, o Matheus, todo mundo. Mas eu não tive assim que eu falar ali. Não, independente de não sentir a tração de alguma coisa, mas beijo é banal, você beija, bora beijar. Tipo assim, ali, tipo, quando eu tava beijando a dive, se você quiser sentar, tipo, beijava, eu beijo. Sabe que eu beijava, não tenho isso. Bora viver, bora curtir, bora se pegar, todo mundo sair se chupando, se lambendo, entendeu? Tipo, eu vim pra isso, assim, tipo, pra poder, sei lá, beijar, ficar com as pessoas, é isso que eu quero, entendeu? Eu não nego muito pra isso, eu quero curtir, eu quero vir disposto a isso e acabou. Mas você não consegue curtir isso a alguma pessoa, não? Não, não. Aqui não, eu acho que aqui não tem como você. Tem pra estar aí na, eu na, que eles tão super... Mas é isso, mas eu, aí são eles, é tipo, você não tem, eu não sou capaz de gostar só de uma pessoa aqui dentro. Vai ter, se entrar outras pessoas, vai ter várias outras pessoas que me chamam atenção e tipo, eu vou querer ficar com todo mundo. Então não adianta eu chegar agora no começo, com três dias, tipo, falar assim, bora fechar, é um casal, não existe isso. Não tem como, sabe? Não, a gente pode curtir junto, bicho, a gente pode estar aí se chupando todo mundo junto, é só não colocar o sentimento nisso, né? Porque tipo, se ficar nessa neura aí, isso aqui vai ficar um inferno. Você sabe que se for pra brincar de inferno, moqueiro, eu sei brincar, sei brincar mesmo. Também sei brincar de inferno, entendeu? Você sabe que essa brincadeira a gente pode se queimar, um ou outro pode ser expulso, né? Não, não vou, eu não vou ser expulso, em nenhum momento não, eu fico acima de você de querer te bater. Sério, pode curtir, não, tipo, eu não fico pensando, ah, ele vai, não vou, não. Não, só não quero que você faça nenhum tipo de mal as pessoas que estão próximas de mim, eu te peço isso, entendeu? Você tem que trazer a sua cabeça, tipo assim, é... Porque tipo, se você reage de uma maneira que eu achar que é ofensiva pras pessoas que eu gosto, eu vou reagir igual pra você. É isso que você não precisa, você quer brigar comigo se eu brigar com o povo, isso não existe. Rico, tipo, se eu me sentir ofendido e, tipo, achar que você passou, eu vou falar, acabou. Isso não existe. Você tá tentando travar uma briga comigo, se eu brigar com outra pessoa. Eu não sei ver ficar calado, não sei ver que você tá errado ficar calado, você tá se passando, bicho. Luiz, mas... Vários aspectos, assim, sabe? Você tá vendo, a gente já entra, tipo, nenhum, como se fala? Sim, Rico, né? Nenhum conflito, porque tipo, eu e você estamos de boa, ok? Tá pronto, eu não quero mais... Aí um exemplo, eu não sou obrigado a ficar vivo lá. Eu não quero mais ficar conversando sobre isso, acabou. Eu espero que, tipo, eu sou adulto, você é adulto, a gente já conversou, já tá tudo resolvido. A gente já sabe que a gente não vai ficar junto, que não tem nada a ver tanto o teu mundo. O que será que não tem briga? Por esse motivo, a gente pode brigar por qualquer uma outra coisa. Eu não tô te prometendo que a gente não vai brigar nunca mais, porque é impossível isso, né? Tipo, a gente não vai brigar mais por esse motivo, de esse homem, de dizer que eu não posso lidar com ninguém, que eu não sei o quê. Imagina se eu entrar aqui. Imagina se eu entrar aqui. Imagina se eu entrar aqui. Claro, pegue todo mundo, pegue geral, porra nunca. Tipo, eu juro pra você que se você estiver beijando alguém, você chegar aí e beijar também. A gente vai beijar todo mundo junto, não tem problema. Bora só se lamber, passar a língua no outro. A vida é isso, a vida é curta pra gente estar, tipo, preso a alguém. Eu acho que eu não tô numa fase de ter alguém, você não tá numa fase, tipo, de... Só que eu tô numa fase de... Você, tipo, você sabe que o Sobano Maior, que você vive querendo ter uma relação. Não, eu não vive tanto. Você não tem que viver com a mesma pessoa. Não tem que viver com a mesma pessoa. Na hora certa vai chegar, bicho. Deixa eu falar uma coisa. Eu já falo pra todo mundo, tipo, eu no começo da internet, quando eu comecei a ficar conhecido, eu tava muito porra louco, ficava com muita gente, muita, 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 muita. Tipo, e eu vi agora que isso não é legal pra mim. Tipo, eu me senti uma pessoa vazia, eu chegava em casa, não tinha uma pessoa que eu podia confiar, uma pessoa que eu podia conversar, uma pessoa que eu podia, tipo, viajar, tipo, entendeu? Tipo, uma pessoa, um companheiro. Mas é porque você fica preso nisso. Eu tô sendo a falta disso. Eu tô no meu momento que eu quero uma pessoa pra ele. Sim, mas é isso. Não é, tipo, quando você tiver de aparecer, você vai chegar. Não é porque você... Aí você fica com o cara, aí você já quer brigar com ele, porque ele tá com ciúmes. E não é assim. Tipo, você só vai conseguir repelir as pessoas. Como foi comigo, né? Quando você me conheceu, tipo, você brigava comigo por ciúmes, sendo que você tava... Dois dias que me conhecia, você tava querendo discutir por conta de ciúmes. E aí, em vez de eu querer me aproximar de você, você me repelia. Tipo, eu queria me afastar de você. Quando a gente começou a brigar. Então, tipo assim, você não permite que a pessoa conheça o Ricardo. Entendeu? Mas, tipo... Porque eu sei que você não é uma pessoa ruim. Biscoiteiro sim, ruim não. Você também. Mas, eu juro a vocês, mano. Pode pegar mesmo. Segundo você me falou. Tá pra curtir mesmo. Você tá certo mesmo pra curtir. Tá ruim, né? Mas é... Pega geral, eu tô de boa mesmo. Eu não tô nessa vibe. Tô na vibe de curtir, beber, ficar louco. Tô na vibe de se entrar uma pessoa... É... Eu ficar, tipo... Claro, tomara. Ficar e ficar, tipo... Se quiser, a gente forma um trisal também. E ficar, tipo... Tentar ficar até o final do programa mesmo. Se quiser, a gente pode virar todo mundo junto. Te vira um trisal, um quadrizal. Eu sou assim, de querer mesmo. Fazer casalzinho. Eu sou desse jeito. Tentar ficar até o final do programa. De boa. Eu também gosto de namorar. Passei a maior parte da minha vida namorando. Todas as vezes. Eu passei, tipo... Eu tenho 26 anos, mas... Eu tenho intervalos muito pequenos de estar solteiro. Mas só que, tipo... Eu não tô na vibe. Desde quando eu voltei... De lá da parada. Da viagem lá de Maceió. De... 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 Desde o final do meu último Waze. Antes da viagem de Maceió. Tipo, assim... Ele me deixou muito traumatizado também. Com as paradas que ele cobrava de mim. Era um cara que não me dava apoio. Que não me entendia. Que ele podava, tipo assim... Todos os meus sonhos, assim... Quando eu chegava pra ele pra contar. Tipo, eu falava assim... É... Fulano. É... Eu vou fazer isso e isso. Realizar ele. Ah, nossa. Tipo, é legal. Tipo, assim... Ele não era aquele cara que me incentivava. Que me botava. Tipo, também... É foda. Aí eu pegava e já não queria estar do lado. Aí eu comecei a não querer estar do lado dele. Era uma pessoa que era louca. Apaixonado mesmo. Tipo assim... Que me encantou de cara. A gente viveu, tipo... Bons tempos. A gente foi pra fora do país juntos. Tipo... Gente, pra gente foi muito... Foi um texto muito louco. Eu... A gente não... Eu gosto dele, né? Não. Hoje eu gosto de sentimento, mas não. Gosto dele como pessoa. A gente é super de boa, assim, né mano? Mas assim... O que você disse que ficou, não foi esse dia? Fiquei com ele quando voltei. Mas tipo... A gente ensaiou um retorno também, uma volta. Só que não rolou. Como assim? Tipo, ensaiou... Tipo, ensaiou o que eu falo assim. A gente voltou a ficar pra ver se rolava. Só que não rolou. Tipo, não deu certo. Eu já não gostava mais dele como eu achei que gostava. Entendeu? Porque quando eu saí de lá, tipo... Quando eu voltei de Maceió, tipo... Eu fiquei achando que... Falei... Ah, vou tentar pedir que seja pela última vez. Já que ele quer tanto. Já que tá pedindo. Tipo, ele fez o jantar, a gente fez jantar. E aí tipo... A gente ficou. E aí... Ficou, ficou, ficou. Mas só que não rolou. Eu já vi que eu não tava mais na vibe dele. Eu só tentei voltar pra não ficar preso naquela viagem. Então, tipo assim... Mas, querendo ou não, tipo... Ele ainda foi uma pessoa que, tipo... Ele não me dava apoio de nada. Então, tipo, eu me sentia muito acordado. Talvez ele tenha me traumatizado pra não querer um relacionamento tão cedo assim, sabe? Tipo... Ou eu tô num momento que eu tô conquistando minhas paradas aos pouquinhos, sabe? Então, tipo, eu preciso de alguém que me apoie... Isso aqui vai ser muito bom pra gente. Vai ser muito, muito, muito bom. Que me apoie, que tipo... Que me incentive. E não que não me pode. Tipo assim, ele me contava real. Tipo... Eu contava as paradas pra ele. Tipo, se ele tava... Eu não sei se ele tinha medo. Não sei se ele via um potencial em mim. Isso deixava ele assustado. Que ele não... Tipo... Acho que ele ficava com medo. Tipo, de você ficar conhecido. Conhecer outras novas pessoas. Isso. Acho que o problema dele era esse. Tipo assim, mas é horrível isso. Porque tipo assim... Tanto que você quer ouvir de quem você gosta... É tipo assim... É apoio. Caralho, que foda. Tipo assim, eu via os meus amigos felizes pelas minhas conquistas. Eu não sei porque o Toninho não deu certo. Eu era a pessoa que mais apoiava ele. Eu não sei, tipo, sério. Quem? Não sei. Mas é porque eu posso te falar? Eu acho que ele nunca gostou de você. Ele nunca gostou. Ele sempre quis... Ele quis... Ele tava com você por estar... Ele queria a mídia. É isso. Ele tava com isso. Luiz, se você souber o começo desse relacionamento. Eu saí. Ele... Ele tava com você... Tipo... Assim... Não sei se dizer que não gosta é muito forte. Mas assim... A impressão que eu tenho, que os meninos são todas essas. Todo mundo. Mas assim, tipo, eu não consigo ter raiva dele. Porque tipo assim... Porque ele não tem nada com você. Entendeu? Ele não foi comigo. Tipo assim... Eu também nunca mais vi o Toninho igual a você. Tipo, eu ainda vi você depois do negócio lá. O Toninho, não. Nunca mais eu vi também. Depois que ele voltei de Maceió, nunca mais eu vi o Toninho. Nunca mais eu falei lá que eu fui. Mas tu mentira. Nunca mais eu vi o Toninho. Você ainda cheguei a ver depois que voltei de Maceió. Você viu em Salvador. Cara, eu fiz tudo. Tudo, 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 tudo. E tipo assim... Por isso que eu falo que esse namoro não existiu. Pra você ter ideia, eu ia dar o meu canal do YouTube pra ele. Pra você ter ideia, eu ia dar o meu canal do YouTube pra ele. Tu falava pro Luigi, né? Tu falava... O Toninho tá... Tipo, eu falava assim... Luiz, eu queria tanto mandar mensagem pro Rico pra falar tipo... Acorda, velho. E o cara tá te usando, não sei o quê. Tipo, aí eu disse... Não, se mete nisso, não. Você é doido. Aí o Rico vai te falar pro Toninho. Realmente, ele ia criar um atrito maior. E eu não tenho raiva do Toninho. Tipo assim, eu gosto muito do Toninho. Eu não tenho essa parada dele errada, sabe? Que tipo assim... Ele fez muito sujo comigo. Que tipo assim, ele é muito errado. E se ele quis subir na vida assim... É muito errado da parte dele. Tipo assim, é esse meu arrependimento. Tipo, tudo, tudo. Lu fazia de tudo pra manter esse relacionamento. De tudo, de tudo. O cara cagava pra mim. Mas é isso. Mas é isso. Cada... Mas é isso. Eu não quero falar do Toninho. Porque tipo assim, eu não tenho nada contra ele. Entendeu? Se ele entrar aqui, tipo... Sabe? Não tenho nada contra ele. Eu sei que, de verdade, quem... Sabe? Tipo assim... Pra mim, ele não fez nenhum tipo de mal. Ele não foi um... Pra mim, ele é uma pessoa... Não fez nada de ruim pra mim. Eu não concordo com a grande atitude dele. Não concordo. Mas não fez mal pra mim. Tipo, é um cara que... Eu não tenho nada contra. Mas é o que eu tô falando... Luísio, você tem ideia? Tudo de página que sai meio. Ele comentava... Comentário ruim de mim. Aí, será que eles falaram... Será que eles falaram? Eu acho que foi a Perfeita. A Perfeita aqui mandou. Aí, eu acho que eu falei assim... Não, menino. Isso é biscoito do Rico. Não sabe quem o Rico é biscoiteiro. Já não sabe quem gosta de chamar a atenção. Eu não sei como é. Aí, tipo, pra tirar de tempo. Sim, e que tu já imaginava porque... Tipo, como tu tava lá... Acho que tu pensou, né? Sim, é... Sim, como... Não, né? Imaginava, né? Tipo assim... Eu fiquei com outras pessoas conhecidas, mas... Acho que... Não tava aqui, não tava saindo, né? Tipo, eu ficava... Não vou falar aqui, mas eu fiquei tipo... Outro tipo, com gente assim... Tipo, que não participava. Eu acho que é porque é muito mais velho. Porque, sabe? Eu costumo ficar com gente muito mais velha, né? Tipo assim... Eu conheço? Não, é... Tipo, eu acho que não. Mas é porque é mais jornalista, essas coisas assim. Que é mais na vida da minha área. De atuação. Olha... Jornalista. Inclusive, eu moro até em São Paulo. Mas eu imaginei logo que não tinha como. Assim, enfim... Mas é isso. Mas tipo... Eu tirei de tempo, né? Falei, né? Não sei o que que sou doido do hotel falando. Aí, tipo... Vai assumir. Você é doido? Como é que eu ia estar com o salão na mão? Seguei com o Tony no hotel. Quando saiu esse negócio, ele foi comentar mal de mim. Nesse país? Aí, eu tirei o print. Mandou pra ele? Mandou pra ele. Aí, eu... Tipo assim, eu falei... Não, eu botei... Ele falou que tem uma palavra de mal que... Eu não lembro, mas ele comentou, é... Tipo, como eu paguei, pra poder sair uma nota minha, pro... Mas acho que... Eu acho que... A gente não pode falar porque eu não pode falar. Eu juro a você, por Deus, que eu não contei. Assim, porque ninguém sabe mesmo. Ninguém sabe. Ai, dessa, realmente, não foi biscoito. Eu não mandei de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem muita gente que tá aqui que não tem apaixonado. Aí, o... O Tony fez um comentário. Eu falei... Porra, velho. Aí, eu botei... Tony, você tem o que contra mim? Pelo amor de Deus, Tony. Aí, ele foi... Aí, eu fiquei chocado com a atitude dele. Ele botou desculpa, eu acabei de sair da terapia. Vinha assim mesmo. E o Tony? Se ele nunca falou isso, ele vem assim... Desculpa, acabei de fazer terapia agorinha mesmo. Já apaguei o comentário. Eu tô errado. Eu tô me tornando uma pessoa melhor, rico. Foi? Eu mandei pro Bruno isso. Eu falei... Bruno, eu acho que não é o Tony que tá falando comigo. Ai, eu... Eu tô de amor de Deus, simulado, gente. Que é isso? Ainda bem que ele não é assim comigo, viu? Ele falou... Eu tô fazendo terapia agora. Eu vou me tornar uma pessoa melhor. E eu... Ele nunca me tratou assim. Nunca. Ai, Jesus amado. Aí, eu falei... Agora, a gente quase que voltou. Eu falei, tá? Mas, tipo... Eu... Tipo assim, eu digo, não. Tipo, dá não. Tipo, eu já passei demais. Tipo... Na mão dele. Eu fiquei muito mal. E eu tava tão bem, assim. Ele vai ter balado do Luan. Ele vai ficar de canal aqui. Ficou, Luan. Ficou, Luan. Ficou, Luan. Ficou, Luan. Ficou, Luan. Não é nada. É uma mensagem colorida. Ele fica... É, então. Justamente. Mas é alguma coisa. Vocês ficam. É sério. Ele parece gente boa. Ele é. Ele é. Agora, eu tenho impressão que eu conheço ele de algum canto. Ele é de Bahia? É. Não sei se eu já se... Ele é dele. Ele é de Bahia. Meu sotaque é engraçado. Todo mundo fica falando. É. Ficam repetindo o que eu falo. É. Ficam no que é mentira. Você falava isso também, né? Mentira. Tu falava também, né? É porque, tipo assim... É porque o seu sotaque é mais do Norte e do Nordeste, né? O meu é mais do meio ali, da Bahia. É porque o... É em cima, né? Ou aí embaixo? Eu não entendo nada de geografia. Eu sou... Não sei nem porque... Não sei nem como é que eu tô cursando jornalismo, né? Mas eu sou foda na minha área. Tu tá com o seu olhar ainda? Eu tô... Era pra me formar no passado, né? Só que... Viu a pandemia. Viu a parada lá também da viagem. Eu não consegui estudar. Tu tem noção que talvez vai mudar tipo quando eu tô chegando no Carnaval de Salvador? Ou seja... Que... Que hora é 6 de julho? Ai, eu amo carnaval. Eu quero mijar. Não tô nem pensando nisso. Vamos mijar? Bora. Mas eu era maluco. É isso. Tá falando do quarto. Bora. Eu juro pra você que eu não tô nem pensando nessa... Nessa neura aí tipo de... Eu amo carnaval. Eu amo Luiz. De... 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 De como as coisas vão acontecer. Pera, deixa eu pegar minha roupa. Caralho, achei que eu tô doendo. Fiquei muito tempo sentado ali sem sentir que eu tava com vontade de ir no banheiro. Eu juro pra você que eu nem tava pensando nisso. um pouquinho nisso. Se eu pensasse um pouquinho nisso... De novo, eu perdi 10kg... Eu não tenho. Porque eu... Eu quando... Naquele canto. Eu tava gordão. Linchadão. Aquele cantinho. Aquele cantinho. Aquele cantinho. E aí E aí E aí Obrigado.